Esta é a família Marinho. Basta dizer peixe e ficam logo com água na boca. Já a família Leitão acha que peixe não puxa carroça. Numa coisa todos estão de acordo. O importante é ter os preços mais tenrinhos do Jumbo. Até domingo, frango inteiro com miúdos, pulgar a 1,15€ o quilo. E bacalhau crescido a 6,45€ o quilo. No Jumbo nós queremos, podemos e escolhemos.